Você sabe quais são os aviões da Airbus mais vendidos e os menos vendidos? Eu vou te falar aqui uma listinha do menos vendido para o mais vendido e acho que não vai ter muita surpresa, mas tem algumas curiosidades, então rora a vinheta! É claro que eu vou colar, vamos começar então pelo A330-800 que ele não tem uma relação boa custo-benefício e só vendeu 14 até agora apesar de ser um avião bastante recente, mas ele é um concorrente do 787 a relação custo-benefício não ficou boa para a Airbus, ou seja, os compradores estão indo no 787 o A340-200 vendeu apenas 28, essa primeira versão do A340, não vou dizer que foi um fracasso mas a Airbus esperava vender mais no caso e quase que matou o programa do A340 o A340-500 vendeu 32, o problema desse avião é que ele veio no mesmo tempo que o 777-LR, a versão 200 e o 300ER, aí acabou né, acabou com o avião, porque ele tem 4 motores e o 777 é um bimotor e a ideia do A340-500 é justamente essa, de longo alcance esse avião pode chegar a mais de 16 mil quilômetros de alcance é muita coisa na sequência o A330-F, que é a versão de carga, de fader ele vendeu 41, lembrando que é a versão 200, uma variante 200 ele ainda não vendeu muito, porque tá concorrendo com dois aviões bem sacanas também que é o 777 e o 767 de carga a Boeing também fabrica esses dois aviões diretos direto pra carga e não são concorrentes muito leais assim a Boeing vende muito mais né é muito mais fácil você já vender esse 767 porque tem muito piloto preparado nas grandes companhias e no mercado tem muito piloto de 767 aí, não vou dizer sobrando né mas tem gente pra pilotar esse avião na sequência vem o A318, que teve 80 já falei sobre esse avião ele também, ele é igual ao 737-600 não tem um mercado suficiente pra ele ou seja, a Airbus vendeu pouquinho falando aí do A220-100 vendeu apenas 94 ele meio que entra no problema aí do A318 porque as companhias aéreas optaram em comprar o A220-300 lembrando que esse avião originalmente não é da Airbus se você não sabe, o A340-600 vem na sequência ele vem com 97 é que vendeu relativamente bem mas devido, claro, a um alto custo operacional quando ele foi lançado em 2001 a Airbus não obteve muito sucesso com esse avião apesar que ainda deve ter pouquíssimas unidades voando as companhias europeias, claro, compraram esse avião na sequência agora vem o A350-1000 ele vendeu 170, tá? ele vendeu 170 está começando a vender mas ele é um avião muito de nicho diferente do A350-900 que vem na sequência que vendeu mais, é claro ele é um avião muito específico por isso não vendeu muito ainda mas vamos para o próximo aqui o A340-300 que ele vendeu 218 essa sim foi a variante do A340 de maior sucesso vendeu aí, como eu falei, 218 e é o que, digamos, foi segurando o A340 até hoje as poucas unidades em operação agora vem o grande A380 que vendeu 251 é um assunto bastante discutido aqui ele veio na época errada não dá para converter para cargueiro tem aí vários problemas a Airbus, digamos, errou nesse avião mas se não fosse a Emirates com seus mais de 150 lá a Airbus iria perder muito dinheiro sequência o A310 até o A310 vendeu mais que o A380 ele vendeu 255 a curiosidade que esse A310 ele é o menor é o AirBody ou seja, avião de dois corredores sabia não? por exemplo, o 757 que é um corredor só é maior que ele bem antigo esse A310 na sequência o 330-900 já vendeu 318 tem uma boa redução de custo em relação ao 767-300 e é uma evolução de motores também de outras tecnologias em relação ao A330 por isso vendeu bem na sequência vem o A350-900 ele já vendeu não, opa, errei errei, errei errei desculpa, desculpa, errei A220-300 que vendeu 548 concorrente direto do Embraer E2 já comentei aqui também que tá vendendo muito mais tá aí os números 548 só dessa versão 300 mais quanto da versão 100 mais 94 quase 700 aí se for somar tudo tá aí na sequência vem o primeiro avião o primeiro avião da Airbus o A300 lá de 71 se eu não tô errado ele vendeu 561 dá pra considerar sim um sucesso já vendeu 500 aviões se a gente for parar pra pensar aí por exemplo no 737-100 que é o maior sucesso da Boeing vendeu 30 unidades depois o 200 que vendeu aí 1.100 unidades mais ou menos então vamos lá na sequência agora o A330-200 ele vendeu 660 é um avião bastante coringa até utilizado em rotas locais em alguns países claro voos internacionais a Latam ou o Peru chegou a pousar em Congões esse modelo é um avião bastante versátil o A350-900 já vendeu 760 eu falei 660 não lembro o A330 vendeu 660 o A350-900 ele vendeu 760 e vai superar claro a marca de mil porque é um avião de longo alcance a Singapur tem o voo mais longo do mundo com ele e é um avião claro para longo alcance dois motores gigantescos também substitui fácil o A380 não em número de passageiros mas em questão de eficiência na sequência vem a variante mais vendida do A330 que é a versão 300 a variante 300 que vendeu 785 essa sim é a melhor relação custo-benefício da Airbus para passageiro tamanho distância combustível então por isso esse avião vendeu muito mais aí dá para se imaginar quais são os aviões mais vendidos da Airbus são justamente da família 320 começando com o 19 que ele vendeu 1.486 essa variante é para pistas mais curtas e de menor demanda por isso que digamos que ele é o menos vendido assim como o A321 esses aí são os antigos com 1.791 que já é um avião com maior capacidade próximo até passa dos 200 passageiros até podendo cruzar o oceano em algumas ocasiões se ele for por exemplo todo configurado para executivo já vamos falar aqui então agora sim vem o 321 NIL ou NIL como você preferir chamar com 3.438 é o dobro é o dobro do 321 porque esse NIL já é um avião que você pode fazer voo transatlântico você vai sair do Canadá vai para a Europa você sai lá de Belém e no Brasil aqui vai para Portugal já é uma você vai lá na Austrália acho que para as Filipinas que são umas 7 horinhas e poucos de voo você já pode utilizar esse avião para rotas que não tem uma demanda muito grande não precisa do 330 não precisa do 350 e que tem uma autonomia suficiente nesse 321 NIL assim como o 320 NIL que vendeu 3.923 e vai passar em breve o nosso primeiro colocado que você já sabe qual é o NIL é aquela opção de novo motor algumas tecnologias novas que é o grande avião da Airbus um avião coringa que serve para muita coisa porque claro o avião mais vendido da Airbus é o 320 CEO que a gente chama que é o avião mais antigo com corrente direto do 737-800 é o avião de maior sucesso da Airbus sem nenhuma dúvida tem tudo que é lugar do mundo e não poderia não estar em primeiro lugar nessa nossa lista e qual desses aviões você mais gosta eu sou meio suspeito eu gosto de vários aviões da Airbus eu acho o 350 ou o 340 500 muito estiloso porque ele não é tão comprido igual o 600 que tem uma autonomia foda também eu gosto do 321 porque ele consegue fazer esses voos transatlânticos qual é a sua opinião qual é o avião da Airbus que você mais gosta deixa aqui nos comentários essas informações aqui está no site da Airbus site oficial da Airbus então é o que eu estou levando em consideração infelizmente eu já falei no outro vídeo o site da Boeing não tem a mesma informação o da Embraer vamos fazer da Embraer vamos fazer da Embraer também e comentar alguns detalhes sobre os aviões da Embraer sua utilidade e tal é isso aí gostou deixa aquele joinha maroto e vamos até o próximo vídeo aquele abraço